E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala eu tô aí trazendo mais um vídeo aqui pro canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você está vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, não veram a oportunidade, inscreva-se agora. É só clicar aqui embaixo e ativa o sininho também pra não perder os próximos vídeos. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, beleza galera? Estou de volta com o desafio do Manicórmio e aqui está o meu amigo Thomas Camago. E antes da gente começar aqui a fazer alguma coisa com a galera, né, a continuar a simulação, Eu vou fazer uma pequena alteração na casa, graças a esse comentário que está aqui na tela. Muito obrigado pelo comentário. Eu vou fazer uma pequena divisão aqui na casa, galera. A gente tem 968 simelions e eu vou fazer uma pequena divisãozinha aqui Pra gente não ter mais problema com duas pessoas querendo usar o banheiro. Eu vou fazer uma paredecinha aqui, ó. Eu vou fazer uma parede daqui, calma. Será que tá muito grande? Acho que não, né? Vamos lá. Aqui e uma parede aqui. Eu vou colocar uma porta. Vamos pegar mais barata, né, obviamente. Vou só mudar a cozinha aqui pra não ficar tão feio. Beleza. Agora que fizemos isso aqui, a gente vai colocar a privadinha, né? Que é pra justamente não ter esse problema quando a pessoa quiser fazer um coco ou um xixe, né, galera? Isso aqui também vai pra cá, porque afinal de contas as pessoas precisam lavar a mão depois de fazer um cocôzinho, né? Então tá feito. Criei um quarto só para defecagens, né? Para mijos e defecagens. Então, seguir a dica aí. Se você tem alguma dica pra me dar também, deixa aí nos comentários do vídeo, porque eu leio todos, tá bom, galera? Então vamos continuar aqui. O Thomas tava comendo. Vamos dar uma olhada no que ele deseja aqui. Compartilhar inseguranças com alguém. Abraçar alguém. E comprar uma bancada do chefe. Comprar uma bancada do chefe, infelizmente, não vai dar, né, meu amigo? Porque aí você tá querendo demais. Mas a gente pode compartilhar inseguranças com alguém. Vamos ver se a gente acha aqui. Amigável. Eu acho que a gente não vai encontrar essa opção. Por quê, galera? Porque a gente precisa ter um nível de amizade. E isso não tá acontecendo. A mulher tá chorando aqui. Coitada. Vamos comer primeiro, né? Vamos comer e depois a gente resolve com quem a gente vai... Ai, não dá. Mudou já. Plantar alguma coisa. Coloque uma flor, fruta ou vegetal no mundo. Clique nele e selecione plantar. Eles podem ser adquirindo, colhendo plantas ou comprando-as diretamente na jardineira ou no computer. Não dá pra comprar aqui, né? O que você vai fazer, Thomas? Pintar, né? Beleza, tudo bem. Esse aqui eu vou me livrar desse desejo aqui porque realmente não dá. Cozinhar alguma coisa. Esse aqui eu vou fixar porque é fácil de fazer. Ele tá fazendo um quadro agora, mas eu não quero. A galera está no limite aqui, né? A outra conseguiu dormir finalmente. Virar o beijo. Olha eles conversando merda aqui, ó. Ih, menino, menino. Você não sabe o que aconteceu. Eu matei minha família. Brincadeira, gente. Brincadeira. Tá, vamos lá. Então, o que eu havia planejado é o seguinte. Vamos tentar, então, conhecer esse cara aqui pra gente realizar... Ah, não. A gente já tinha um nível com alguém. Eu não lembro com quem era. Ah, era com ela, né? Mas não deu certo. Então, vamos conhecer essa moça aqui. Amigável. Vamos primeiro conhecer ela. Para de pintar aí, né? Boa. Vamos se conhecer. Vamos se conhecer. Vamos alegrar o dia. Vamos fazer um... Nossa, mas por que ninguém gosta do meu personagem, velho? Por quê? Vamos perguntar se ela é solteira, né? Pra não dar nenhum problema. A gente já sabe o que ela é, né? Porque ela não pode sair de casa, então ela não se relaciona com ninguém. Amigável. Compartilhar fotos. Beleza. Vamos continuar o nosso plano aqui, que a gente precisa finalizar esse desejo aqui de todo jeito. Ela achou engraçado. Nice. Vamos fofocar. Vamos ver o que mais tem aqui pra gente fazer. Bless the Scravers. Discutir banda favorita. Discutir banda favorita. É isso que eu tô pensando no momento. Será? Vamos, né? Não custa nada também. Eu tô quase com sono. Eu tô ganhando pontos com ela, galera. Eu tô ganhando pontos. Ela vazou. Ela me deixou no vácuo. Ah, ela foi tomar banho. Beleza. O que que tem pra gente fazer, então, aqui enquanto isso? Cozinhar alguma coisa. Vamos cozinhar alguma coisa. Vamos escolher. Eu quero fazer um bolo branco. Porque eu gosto de bolo de casamento. Então vai ser o bolinho de casamento do Thomas. Vai, amor. Eu sei que você tá exausto, mas... Viu? Vai ter que ser isso aí mesmo. Mais um... Mais uns pontinhos. O que que é isso aqui? Comprar um bar também não dá, viu? Nesse momento não dá. Eu sinto muito, meu amigo. Olha aquela famosa travaginha. Vai com calma. Vai, Thomas. Beleza. Completei, galera. Completei. Comprar uma lavadora de louça. É, não vai dar, viu? Não vai dar por motivos de pouco dinheiro. Nossa, o Thomas tá peidando. Você é porco. Vai lá. Top. Vamos pegar um pedaço de bolo antes de dormir, né? Por que não? E aí a gente acorda essa menina aqui e vai dormir logo em seguida. Isso, Thomas. Como a família. Tem alguns artistas ótimos se apresentando no mercado das pulgas essa semana que estão fazendo uma visita. Não vai dar, viu? Muito obrigado. Ele vai ligar de novo, né? Thomas, dá pra comer aí? Obrigado, amigo. Beleza. Depois eu quero que você venha pra cá. E aí eu quero que você acorde a moçóila. Vamos lá. Vamos lá. Sai da minha cama. Sai da minha cama. Sai da minha cama. Boa. E agora a gente vem aqui e dorme. Boa, Thomas. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos aguardar o Tominhas acordar, né, galera? Thomas, meu filho, está na hora de acordar. Que tal? Você já dormiu demais. Levante-se, por favor, né? Da sua caminha. Aproveite que já tem o famoso Daniel Ramos aqui enchendo seu saco no quarto. Ó, que bom, viu? Você é muito parecido comigo porque você já acorda pensando em comer. Comeram a refeição rápida. Tá, vamos olhar o que a gente tem aqui fixado. A gente precisa continuar desenvolvendo isso. Calma, Thomas. Calma. Não se apavore, tá? Comprar um aparelho de som não vai rolar. Contar uma piada, ótimo. A gente vai conseguir fazer porque é a que vai dar mais pontos, né? Não, na real é tudo o mesmo ponto. É só porque ele está no mood feliz mesmo. Tranquilo, tá? Pode comer, Thomas. Eu deixo você comer. E aí depois a gente pensa no assunto. Boa. Então vamos aproveitar essa nossa amiga. Vamos contar uma piadinha. Eu acho que piada nojenta pode ser, né, galera? Bater um papo com o Luiz, não. Você vai contar uma piada. Pode dar uma acelerada aí, viu, Thomas? Fique à vontade para contar uma piada. É, contei uma piada. Enviar SMS feliz. Vamos enviar um SMS feliz. Para Caleb, né? Eu rejeitei 40 ligações dele porque eu não queria sair. E agora, de repente, eu decidi mandar um SMS feliz. Ok. Sem problemas. A vida tem dessas mesmas, né, galera? É quando a gente resolve mandar o Oi Sumida no WhatsApp. Mas é a vida. Ó, dois desejos feitos com sucesso. Dançar ao som da música do aparelho de som. Não vai rolar. Não vai rolar. Eu tenho um plano para completar, mas antes disso, vamos continuar nossa pintura clássica para finalizar. E a gente vai, logo em seguida, continuar desenvolvendo as nossas habilidades. Cadê a menina? Era com essa daqui, né, galera? Era com Mariana Nogueira. Mariana Nogueira. Olha, vamos vender para colecionador, né, galera? Ganhar uma grana. Daqui a pouco é dia de pagar a conta. Ainda não chegou nos correios, como vocês podem ver, né? Mas é acreditado. Ué, peraí. Eu não lembro se é essa ou se é... Não, é essa aqui porque eu tenho mais nível com essa. Mariana Nogueira. Ok, sem problemas. Mas o que vamos fazer agora? Vamos pintar outra coisa, né? É o jeito porque a gente faz um pouco de money porque estamos sem para pagar as contas do próximo mês. Não, na real, não. Não quero, não. Estou afim, não. Vamos chegar aqui na galera. Vamos descrever ideia nova. Preparar uma refeição para o grupo. Boa! Uma ótima oportunidade para fazer isso. Então, vamos preparar para o grupo? Peraí, calma aí. Bolo de chocolate é uma ótima opção. Mas ninguém vai me fazer companhia. Por quê? Porque eu sou escravo da casa, né? E ele está brilhando aqui, ó. Não sei por que ele brilha. Se você souber, deixa nos comentários aí. Que até hoje eu não entendo porque ele brilha algumas vezes, outras vezes não brilha. Não que eu tenha algum problema com isso. Ó, completei. Discutir teoria das cores no museu. Não vai rolar essa, viu? Não vai rolar. E outra coisa, galera. Eu não sei se pode no desafio. Mas se vocês quiserem, eu posso visitar outros lugares também, tá bom? Conhecer Mariana Nojeira. Mariana Nojeira está dormindo, né? Então, no caso, vai ficar para a próxima. Porém, galera. Porém, a gente pode fazer uma amizade com essa amiguinha aqui. Vamos conversar sobre sonhos com ela. Vamos conhecer um pouco mais. A gente tem que conhecer a galera com quem a gente mora. Como assim você vai morar numa casa com a pessoa que você não conhece? Vai lá. Propor esquema maluco para dar um upzinho no nosso humor, né? Beleza, galera. Vamos perguntar se é solteira, né? Vai aqui. Você é solteira, bebê? Sim, sim, sou. Beleza. Vamos voltar para a amigável. Vamos discutir interesses. Vamos elogiar a aparência dela também. Eita, ela mostrou ali na carinha que não gosta de mim, viu, galera? E ela ainda me xingou. Ela me xingou. Vamos se desculpar com ela, né? Isso está me deixando assustado, galera, um pouco, mas tudo bem. Ser maldoso com alguém, então vai ser com ela. Vamos direto no maldoso aqui. Jogar bebida em sua aparência e dar brum. Vamos jogar bebida na cara dela, galera. Vai. Agora você vai tomar uma coisada na cara. Ihuuu. Se ferrou, sua otária. Pronto, pronto. Furou. O que é isso agora? Tentar se acalmar diante do espelho. A gente não tem espelho aqui, pô. Mas eu acho que a gente pode ter, já que a gente tem uma graninha aqui. Não é? Então vamos lá, vamos lá. Vamos entrar aqui no modo construção, porque eu acho que pode. E aí a gente vem em banheiro. Espelhinho. Vamos pegar o mais baratinho. Eu quero que seja o roxo. E eu vou botar esse espelho aqui do lado da pintura, porque nada mais significativo do que se autoavaliar, não é mesmo, galera? Tentar se acalmar, então. Vamos lá. Fica calmo. Você precisa se acalmar. Você precisa se acalmar. Você está muito ruim. Eu preciso me acalmar. Se acalma logo, desgramado. Começar uma pintura furiosa. Gostei, gostei. Vamos descartar essa daqui. Boa. Ela veio olhar a minha pintura. Sai daqui. Sai daqui. Você briga comigo e aí do nada... Calma aí. Deixa eu dar um pause, porque senão ele vai ficar louco. Ah, já saiu a pintura furiosa. Não, eu queria a pintura furiosa. Não, gente. Então, vamos fazer uma pintura. Pintar a partir de referência? Pode ser. Então, vamos fazer uma grande aqui. O que seria essa referência? Será que eu tenho que tirar uma foto? Menos cem reais? Ah, é verdade. Esqueci. Ah, aqui. A referência é isso aqui, galera. Nada mais... Como é que eu posso dizer isso aqui? Artístico é isso aqui, né? Então, ó. Lindo. Eu quero ver esse quadro ficar pronto. Vai, Thomas. Eu terminei. Não terminei, galera? O que é isso? Bater papo com o Luiz. Insultar. Mano, por que os caras vão se insultar? Eu vou terminar uma pintura pop. Grande. Treta, velho. Treta dos caras da casa, mano. Uma hora dessa. Nossa, nove horas da manhã os caras estão tretando. Olha a galera no espelho aí, assurtando. Não, mano. Ah, e a correspondência foi entregue. Meu Deus! A conta veio mil reais. Não, mil simelions. Não, impossível. Eu vou ter que pintar 700 quadros, galera. Eu vou ter que pintar 700 quadros, um atrás do outro, porque eu tenho 48 horas para entregar. Mano, impossível. Vamos ter que pintar pintura clássica agora. Pintura clássica grande. Mano, eu vou ter que virar um pintor profissional para dar conta agora de pagar as contas de casa, velho. Do nada eu tenho que pagar mil reais. Mano, que isso? Que isso? Do nada, velho. Do nada. Como assim? Eu já joguei The Sims várias vezes e a conta nunca veio mil e pouco. Eu acho que é porque tem muitos Sims aqui, velho. Cala a boca, cala a boca. Não vem me irritar, não, desgraçado. Esse cara só vem para me xingar. Sai daqui. Deixa eu terminar minha pintura. Para de falar bosta aí. Sai daqui. Deixa eu terminar minha pintura. Vender para colecionador. Vai tomar um banho, então. Boa. Boa. Vamos tomar um banho e a gente volta. Nice. Esse, a galera está ali, ó, discutindo no banheiro. Tem que comer também, né? Tem que comer. Mano, os caras acabaram com o bolo, destruíram tudo. Essa galera não dá. Poção única. O que é isso aqui também? Comprar um instrumento. Eu já tenho um instrumento, pô. Eu já tenho um instrumento. O jogo também me faz uma sacanagem de vez em quando, viu, galera? Que eu vou te contar. Vamos lá. Boa. Como esse macarrãozinho aí, Fik, você tem mil simelions para pagar de conta, viu? É bom você comer esse troço logo e aí a gente vai fazer agora uma pintura, galera. Uma pintura impressionista. Grande, né? O ruim é que a gente gasta 100 simelions para ganhar 257 quando vender. Ou seja, o nosso lucro é de 150 só. O nosso trabalho é em dobro. Eu vou ter que me tornar um mega artista bilionário para poder dar conta das contas de casa desse jeito, pô. Vai, Fik, termina essa pintura aí porque não está dando, viu? Ah, e eu ainda tenho que consertar isso aqui para usar, meu. Pelo amor de Deus. Ih, já está esgotado. Ah, não, toma. Você tem que dar conta, filho. Não, conversar não. Ah, mas você já terminou a pintura? Então, mais uma pintura agora. Galera, falta uma. Vamos fazer uma pintura realista. Grande. A gente tem que fazer pintura pop também, né? Não, cara, sai daqui. Eu não quero conversar. Eu não estou afim de conversar com você porque você veio brigar comigo 9 horas da manhã, desgraçado. Ele está desenhando Naruto? Nossa, parece o Naruto. O Naruto não, né? Não o Naruto, o desenho é o Naruto. Mas ficou feia, viu, amigo? Sua pintura precisa melhorar bastante ainda. Mas tudo bem, né? Eu sei que quando ele melhorar vai dar para dar conta das contas de casa mais facilmente. Venda. Perfeito. Vamos pagar as contas. E aí? Calma, calma. Vamos pagar as contas. Pagar a correspondência. Beleza. Pagou? Temos 82 reais agora, galera. Precisamos nos virar agora se quisermos pintar quadros porque não vai dar. Mas é isso aí. Eu vou encerrando o episódio por aqui, galera. Deixem nos comentários aí sugestões do que vocês querem que eu faça. Nos próximos episódios eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Inscreva-se e deixa o like se você gostou, beleza? É isso aí. Até mais. Faleu.